A Glock quando ela encaixa assim é bonitinho demais, gostoso demais, é gostoso né? O amique da pia boa, ganhando pistols, aqui o foguete. Beleza, tá aí ó, pistolzinho cara, eu acho que virou o jogo né, a Rooster pra ganhar essa partida, ela precisava do pique dela, não ganhou, é que nem nós né, e quando a gente vai jogar com o time mais forte, e acaba fazendo um bom primeiro mapa no nosso pique, mas não ganha o mapa, que a Pain Game não vai perder, nós não vamos perder essa NUC não velho. Eles são o Brasil hoje. Exatamente velho, que frase forte hein garotinho, hoje eles são o Brasil. Hoje nós é o perigo né? Aí ó, hoje vai ficar, vai ser aquela festa, o catch é nosso, a rampa é nosso, o secret é nosso, o for é nosso, tudo nosso velho, tudo nosso, tudo nosso. Ah, ontem o, o, o Flamengo perdeu do, do, de alguém, do Vasco, de, do Botafogo, o que que, que que rolou ontem? Cara, não sei se o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, cara, que que porra mano. Ah, que bad é o Botafogo, eliminado do Carioca, se pá, não vai nem pra Copa do Brasil, perdeu o português ontem no Rio de Janeiro. Mano, eu não, eu não conheço muito de, de lei, lei. Lei o que? Lei esportiva, tá ligado velho? Mas tipo assim, advogados do chat, apenas os formados aí, que passaram na, 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 na OSB lá, né? Isso daí que tá rolando, não é justa a causa? Ou precisa-se, se mandar embora, pagar o, 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 rescindir o contrato, a multa? Tipo assim, mano, não é não, com o juiz certo, na hora certa. Tipo assim, não é justa a causa, velho, eu fico pensando, velho, não é não? A lei Pelé não deixa, né? Deixa o homem trabalhar, mano, caralho, é um absurdo, né? Tipo, pô, você, tipo, imagina que é um contrato milionário e você não quer se complicar, tal, deixar o clube, mas assim, porra mano, que situação dura, né? Eu acho que tá fazendo um trabalho excepcional, fica VP, velho. Pô, mas eu, eu, eu paro pra pensar que deveria ter, tipo, nessa situação, se um juiz, um juiz lúcido, BT, e um juiz, tipo, imparcial, julgasse essa parada que rolou, e advogados apresentassem as suas evidências, as provas de um crime que está sendo cometido. Eu acho que era justa a causa, velho, eu acho que isso, porra, num julgamento, tá ligado? Num julgamento sério. Pô, um técnico com esse time do Flamengo tá fazendo, o VP tá fazendo aí, é brincadeira, pô. Não há crime, não há crime. Olha. Duro, velho. Pengaming 3, Rooster 0, primeiro armado. Primeiro armado. Ó, o Secret é nosso. Ai, que beleza. O Matt Cheek já teve que, ó, reposicionar. Reposicionar. Beleza, tradezinha. Agora, ó, ó, ó. Beleza, tradezinha. Ó, já, já desceu. O Skull sabe? Não sabe. Deixa o Lurker trabalhar. O Lurker tem sido plantado. Ai, sem mira, Cheleus. Nossa, o problema é atrás do Skull. Manjou? Nossa, ele manjou, ele manjou, ele manjou. Manjou mais ou menos, ó. O ADK, ele, ó, lá. Ai, mano, ele... Que isso? Só que aqui é Zev. Aqui é... Ai. Ai. 3 a 1, velho. 3 a 1. Que bom, f***ing, chute, BT. F***ing, chute. Inspeciona e mata, véi. Olha o coach deles. Pô, ele é jovem, né? Jovem, véi. Jovem, jovem. Vambora, rapaziada. Tem game em 3, rooster 1. Ó, tomou a baratinha. Nex. Beleza, Nex. Pô, aqui já, já, já dá pra começar a falar sobre, sobre tabela, né? Aqui, acredito que já dá pra falar sobre tabela. Eu vou trazer aí pra vocês o que que, o que que vai rolar, né, velho? Ó, esse... Esse é o segundo jogo. Do grupo C. Tem ganhado aqui. Joga amanhã, meio-dia. Eu acho que é isso. Cara, eu acho que é contra o perdedor do jogo que vai rolar hoje entre OJ e Vitality, velho. Meio duro, meio duro, meio duro. Hoje OJ e Vitality joga. Vitality deve ganhar. O grupo C tá difícil? Tá difícil. CF. Assim, o CF é um grupo bom pra gente, ó. Basicamente, são oito times por grupo, né? Oito times por grupo. Nesse grupo tem Phase, Rooster, Pain, Nip, OJ, 00, Greyhound e Vitality. Passam quatro. Oito times passam quatro. Então, vou imaginar que Phase vai passar. Nip deve passar. OJ... E ainda tem OJ e Vitality. A gente vai precisar ganhar ou de Phase, ou de Nip, ou de OJ ou da Vitality, tá ligado? A gente vai precisar ganhar de um desses quatro times no jogo no momento certo, tá ligado? Agora é na Lauer, né? No final da Lauer. A gente vai precisar ganhar, né? De um desses times aí. Ou na semifinal. Na verdade, na semifinal da Lauer. A gente vai, porque a final da Lauer você garante meio que o... São dois que passam pela Upper Final e dois pela Lauer Final. Então... Então, se ganhar o da OG já fica... Se ganhar o da OG ou Vitality amanhã. E se a 00, que joga hoje contra a Greyhound, ganhar hoje da Greyhound, ela joga contra o perdedor de Face ou Nip. Amanhã, às 15h30. Pô, se a gente jogar... Ganhar os dois jogos hoje, a gente joga amanhã meio-dia e 15h30, velho. Do jogaços, né? God. Tipo, se a gente ganhar os dois jogos hoje, eu acho que a gente não joga mais às 8h da manhã, velho. Pelo menos sábado, não. E domingo, talvez. E... Na roda. 5x1. Pô, hoje eu tô por esse Brasilzão 2x0. Brasilzão 2x0, velho. Hoje tem um clima um pouquinho de obrigação. Eu tô... Esse da Rooster, eu acredito que é o jogo mais tranquilo do dia. Hoje às 15h30, quem vai colar? 0x0 Nation e Greyhound é um jogo muito mais perigoso, né? Um jogo mais perigoso. Greyhound não é boba. Hum... Skulls. C4 tá com os caras ali, ó. Opa, opa. Moscou, Moscou tomou 3x3. Cara, ele nem sabe de onde foi, eu acho. Ele não... Ele não... Ele não olhou nem pra cima, ó. Ele nem sabe de onde foi. O Zevg amassando 10x1, velho. Eu falo. Sabe o que eu sinto, garotinho, ó? Ah. Opa. Bigu. O Zevg plantando. Deixou a gáezinha na boca, né? Bigu e Zev. Zev. Ó, ó. Beleza. O Zev, né? É, pô, a esperança brasileira aí. No primeiro mapa, no primeiro mapa, ele fez 1.59 de rating, né? 30 barra 17, por aí vai. Aqui, ele tá, acho que 11 barra 2. Será que, tipo, quando a gente joga contra os melhores times do mundo, tipo, sei lá, uma nave, uma Vitality, esse jogo de Vitality contra o Brasil, nave contra o Brasil, às vezes que o Simpo amassa e faz esse rating, é que nem a Penn jogar com a Rooster, e aí o Zev, tipo, entendeu? Não é que a gente não é tão bom, a gente só tá jogando contra os times errados? É tipo isso, velho. Tipo, agora a gente é o leãozão, tá ligado, velho? A gente é o leãozão. É isso, isso aqui é o que os caras sentem quando jogam contra nós. É tipo isso, né? Caralho, olha esse jogo que não dá pra perder. Olha que da hora, tá ligado? Pô, NT, os caras fizeram 13 pontos, 12 pontos, os caras, pô, levaram pra uma provocação. Tipo, é foda, né? Porque aqui nós tá meio que confiante, né, velho? A gente tá numa tranquilidade. Flash, hein? Beleza. No timing. Beleza, Zev. Ele não para, velho. Ele não para. Ele nem percebeu que ele tinha matado 7x1. Olha o 7x1. Esse HS de costas, o boneco, ele vai pra frente com o pescoço, né? Se tu testar isso, dar um burst, a primeira bala faz a cabeça ir pra frente e a segunda passa reto, velho. Ah, verdade. Por isso que o cara já atira, né? O ADK marotou fora uma hora no bigu de costas, teve que dar duas rajadas pra matar também, agora rolou isso de novo. Tem que mirar mais, tem que dar a descidinha quando tu mata de costas no pescocine. Agora esse ADK, ele é diferentezinho mesmo, velho. Não sei se é porque jogou bem no primeiro mapa. Ele é bom, velho. Tá fazendo os fragzinhos dele, tá? Se intimidou, não. Merece um time melhor, né? Sim. Ué, tem aquele outro Ossaliano No Org, mudou, né? Tem Org agora, não tem? O daquele moleque novinho. Esqueci o nome. ADK. Look for Org. Ele é perigoso. Aí, corre, Zev, corre. É o maluco do... É o ADK, velho. Aí. Ah, oi, Tom. Aqui, aqui vai ser massagem, rapaziada. Tá, cara. Tá, cara. Tá, cara. Ah, pode ter. Ah, pode ter. Bigu Bigu Nex completou ali Beleza, smoke certinha M4 como ficou, os caras vão guardar Passei, foi cafuné Já pode combar tudo Olha Olha O jovem canto, ele tá, tá, ó E a W, ó Vamos ver o flick, ó Eee Eee Aí Eee 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 Então toma. Toma o que? Smokes. Você está sabendo todos os smokes já? Ah, as de fora eu sei. Ai. Meu Deus. Ah, esse moleque atira bem, velho. Ele empurra. Moleque entrou na mira dele, mano. Ele está aí, 11 barra 9, positivo. ADK, velho. E tem, né? Tem a mirinha, velho. Uhum. Chama a responsa, velho. Chegou. 2x3. Nossa, mira a raizão ali. Nossa, caiu o bigu. 8 segundos. Nossa. Que isso, hein? Jovem Vak ali, né? Caradito. Né? Tchau. 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 Décimo segundo round Tá uma varação Vara-vara nessa casinha Vara-vara Dessa vez aí deu melhor pro time da holster Deu melhor pro netique O Nex já pegou aqui o varado Nessa casinha no começo de round 9x2 aqui é uma tranquilidade Agora a gente chegando Uma hora e meia De confronto O próximo jogo é só A meio dia garotinha Esse jogo aqui ele deve terminar Antes das 10h30 será? 10h30? É por aí Um pouquinho antes Vamos lá Não na cabeça Nossa, será que Toma É Nós é o leão agora Nós é o leão Ainda bem que não é o ADK Beleza, 10 a 2 Pode avisar o Limas que aqui acabou 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 nada Acabou nada Aí do nada Vem um rush Eita O pessoal fazendo ali O troca 10 a 3 10 a 3 Eita Você jogou profissionalmente com o VVV BT? Não, como assim? Você jogou no mesmo time que ele? Não, não, não. Nossa, ADK, ele rasga, velho, o maluco tá 14 barra 10, tá chegando no Skulls aí, né, matou o Skulls agora, o Skulls que mais matou na partida, tá com 16 kills, né, 16 barra 9, o ADK tá, velho, tentando, velho. Caio 7, 10 de TR tá legal já também, tá não, 10 TR, tamo, né, mas aqui a gente tinha um Ralph que a gente podia matar o jogo já aqui, né, é, é, 11, vamos, 11, 11, na humilda, 11, fica bom, fica bom, nem lá nem cá, a gente não vai ser 11 nunca, não tem dinheiro? É, pô, é, ou é 12, tá, mas às vezes é, quer dizer, ó, ó lá, ó lá, nunca é tarde, velho, nós é, nós é o leão, BT, dessa, hoje, hoje nós é os leão, BT, hoje nós é os leão, velho, tá aí um round que, que, que nós tomaria, não é, hoje nós é o leão, velho. Sabe o que é foda, BT, hoje, aquele cara safadão, ele apostou no Brasil, hoje, tá ligado, velho, porque ele tem uma consciência do, do momento certo de, sabe, ó lá, 11 a 3, hoje é aquele cara, o safadão, ele, velho, saca? É foda, mano, é foda, mano. Ace do artesão, pay, 2, confira comigo no replay, 3, 4, 5. Aí, ó, aí, dá risada, e tá aí, tem esse cortezinho na sobrancelha, BT, por que que você não faz? Ah, aí é pra jovem, né? É, é, mandrake, não é? 11 e 3, velho. Tá, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. É tendência? Então, eu acho que, se você não fizer, eu convenço ele em mim, BT. É, mandou muito sem estilo, velho. Então, você, 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 você foi lá no, 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 no barbeiro, que o bicho tava montado em tu, pá, não tava? Aham. Então, às vezes é, é, é justamente, é, esse o lance, BT, fazer esse cortezinho na sobrancelha lá no barbeiro. Tá good, confia. Ó, já cutucamos o cellos, já levamos o cellos. O jogo do meio-dia aí é um jogo legal também, né? Hoje tem, 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 tem só jogo bom, porque tem dois jogos de brasileiro e a meio-dia é Vitality e OJ aí, jogo, pô, jogo bom, velho. Que interessa a nós, né? É. Ó, que isso, Nex. Beleza! Doce a 3. Doce a 3, aí, BT. Pedimos 11, o doce veio. Aí era na DC, velho. Tem o primeiro, PENGAMING 12, rooster 3. Uma pesquisa danada aqui, velho. Então, tô ligado, velho. O chat não ajuda também, né, velho? Só dá a cal errada. Não fala um jogo, escusa. Aqui, velho, fechou. 10 e 15 da manhã, isso aqui não dura mais 15 minutos, não. Toma, toma. Aqui é 13 e 3. E aí, 13 e A3. Good. Os caras forçaram, velho. Aqui os caras forçaram pelo espanco, né? Pelo espanco. Porque se os caras perderem esse round, é 14 e 3. Não vão ter dinheiro. Aí já fica num, né, num 15 e 3 aí pra nós. Se eles forçarem de novo, né? Eu acho que vai até, vai forçar até perder aqui, velho. Ou até ganhar. Ah, Way Out a gente já jogou, velho. A gente jogou Way Out e jogou um da mesma... É. Da mesma empresa, que é o melhor jogo que eu já joguei depois do CS. Chama It Takes Two. It Takes Two. Esse foi top. Next. Ó. Ah, que beleza. E só, só, só rasgando, só rasgando, ó. Ué. 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 Beleza. Ó o Skulls como vem, né? Predador. Uhum. Uhum. 1. 2. 3. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 13. 15. 15. 15. 16. Não, estamos falando desse Trick Tower Esse Trick Tower É um Tetris Good Cara, é good, mas assim Esgota rápido, saca? Eita, a hardzão acabou Turmando lá Passado, beleza 2x3 Os caras forçaram ali de novo, né? Forçaram e agora deu bom, velho Esse era o round do espanco Ai, quase 8 e 22 de HP 8 e 22 de HP E agora os caras vêm Pra não tomar esse espanco, né? Agora os caras vêm pra exatamente Não tomar esse espanco aí, velho E aí E aí Vamos lá. Deve estar ali de igual fora. Zev que chegou a ficar aí 10-1, 10-2. Toma! 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 Zev 5 de HP. Bigu lá no ciclo, te deu uns tiros. Não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. Zev 4, o Zev, o que foi isso? Que maravilha! Que maravilha! 15x4 aqui acabou com 5 de HP. Que beleza! Que beleza! Os turistas ganham! GG ou AT, rapaziada? Tem game em 15, rooster 4, uma tranquilidade, hoje sem muita fofoca, né? Tranquilinho. Tranquilinho, tranquilinho. Tão falando que a gente tá batendo em Canguru Morto, BT. Ah, se perde é ruim, se ganha é Canguru Morto, é difícil. Não é foda, velho, não é foda. Pô, o primeiro mapa ali teve aqueles rounds ali, normal também, né? Os times se conhecendo, o goleio ali, mas agora... Uma tranquilidade aí bacana, velho. Eu quero... É beleza, next. PJP já vem, o Zev trade, 4x3. Aí eu quero ver trocar com o Pé. Trocou. Chéleus. 3x3. Eles são perigosos, eles são perigosos. Brasil. Aí, produizations. Deboou, é só ele. E acabou. Batiu! Brasil. Obrigado.